A questão é, por que procurar a palheta correta para o seu veículo se ele já vem com a palheta correta? Não perca tempo procurando pelo adaptador da sua palheta. Com o sistema Swissatec, você apenas levanta a palheta e troca a borracha velha por um refil Swissatec. É muito simples. Com isso, você deixa a sua palheta nova de novo. Troque pelo refil Swissatec. Com quatro borrachas, nós fazemos praticamente todos os veículos. É tão fácil quanto trocar um pneu. Você joga a roda fora quando troca o pneu do seu carro? Faça o mesmo com o refil Swissatec. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL